Vamos ver como foi, não, não vamos ver nada disso não. Nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o último treino do Timão, que segue invicto no Paulistão com quatro vitórias, dois empates em seis jogos. Boa noite, Silvestre. Boa noite, pessoal. Entrevista coletiva do volante Bruno Henrique e do técnico Tite, que já definiu o time para o jogo de amanhã contra o Oeste pelo Campeonato Paulista em Itaquera. Daqui a pouquinho eu dou mais informações, vamos ao bate-papo aqui dos jornalistas, com o meio campista do Timão e o professor Adenora. É o pouco tempo de recuperação. Eu retiro alguns atletas do jogo por dois motivos. Primeiro, pouco tempo de recuperação entre um jogo e outro, porque senão pode... A outra é efeito cumulativo quando chega no final da temporada e há um desgaste maior. Existem essas duas situações. Titi, aqui. Tudo bem? Minha pergunta para você é a respeito das substituições que a gente viu aqui no gramado de treinamento na equipe titular. Você tem uma política com os jogadores na mudança, quando você faz algumas alterações, de dar um tempo para o jogador. Dar uns três, quatro jogos para o cara mostrar serviço ou não. Você tem esse critério de dar oportunidade. Chegou a hora da oportunidade do Giovani Augusto, do André e do Guilherme? Nesse início, nesses dez jogos, foram dadas oportunidades a uma série de atletas de produzir. Ninguém deles tem menos do que 180 minutos jogados. Ou mais que isso, estatisticamente. Então, é o momento, sim, agora, do encaminhamento dessa briga mais pontual. Toda situação que ela tiver de permanecer, a equipe, vai do desempenho técnico individual deles. Daquilo que o campo mostrar, daquilo que a equipe mostrar, daquilo que a engrenagem se mostrar. Bruno, para você, você está do lado do Tite aí, e a gente falou da marcação, falou da sua liberdade que você tem, e você realmente deu muita qualidade para a saída de bola. Isso é uma opinião minha. E você se sente esse homem de confiança do Tite, esse cara que realmente dá o equilíbrio para a equipe, e que, mesmo com a chegada do Williams, tem se mantido e não tem, acho que, divergência de opinião, que é a decisão acertada. Eu fico muito contente, o Tite passa bastante confiança, não só para mim, mas para todos os atletas, quem entra jogando, quem fica no banco também, às vezes, até quem não vai para o jogo, ele sempre passa muita confiança, e eu sempre procuro fazer o que ele orienta a gente a fazer, para poder agradar ele também, e ajudar a equipe. Foi guinado a um dos capitães da equipe, porque passou por todas as situações dentro do Corinthians. de titular, de reserva, de destaque, de ficar fora do banco, de machucado, e se portou sempre de uma maneira, claro que dentro dói mais, mas sempre de uma maneira, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, foi guinado também a ser um dos líderes, um dos capitães da equipe. Vocês estão entrosadinhos até na entrevista, hein? É, porque nós falamos uma coisa dentro do vestiário, nós vamos falar aqui. O professor, esse Corinthians, exceto pelo Cássio, que está em recuperação, e pelo Elias, que se machucou, que você coloca em campo amanhã, é o Corinthians ideal, de momento, é o melhor Corinthians possível, e que deve entrar em campo também, quarta-feira, pela Libertadores? O jogo não pode falar. O jogo fala, os treinamentos têm falado, assim como esses outros jogos anteriores falaram. Vai estar em aberto. O time do Corinthians, que joga amanhã contra o Oeste, terá o Matheus, o Cássio segue em recuperação, está treinando normalmente, mas joga apenas na quarta-feira. Então, é Matheus, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Guilherme, Luca e André. Anitta e meus amigos e amigas.